Mais uma novidade pra elas, MC Frog, tá ligado? Pieda da serra, caralho, e de relar isso, pesado Vai deixando elas pensarem que o Pieda tá de bobeira Tá nada na mente, várias besteiras Três palavras entrou na mente, rasgou ela no titeira Procedimento com as mulher que tá solteira Procedimento com as mulher que tá solteira Procedimento Então desce essa bunda pro rei delas da biqueira Então joga essa bunda pro RD da biqueira Então joga essa bunda pro RD da biqueira Então desce essa bunda Então joga essa bunda Então desce essa bunda Então joga essa bunda É o frog e o piaga, vai te dar botada certeira Joga a raga, essa bunda pro RD da biqueira É o frog e o piaga, vai te dar botada certeira Então desce essa bunda, pro rei delas da biqueira Então desce essa bunda, pro rei delas da biqueira Então joga essa bunda, pro RD da biqueira E vamos descer essa bunda pro rei delas da biqueira E vamos jogar essa bunda pro RD da biqueira E vamos jogar essa bunda pro rei delas da biqueira